O Natal está aí e como a gente fica com uma energia diferente nessa época do ano, não é mesmo? Não sei porquê, mas tem algo diferente no ar, vamos dizer assim. Mas coisa boa, de bons fluidos, isso é bom. Então eu adoro esse período de reuniões de família, troca de presentes. A repórter Vivi, o cinegrafista Paulo Oliveira fizeram uma visitinha muito especial a um lugar que gosta muito de comemorar as festas de final de ano. E você quer saber onde? Solta o VT, vamos conhecer. O clima de Natal já começa a contagiar o nosso dia a dia. Nós vamos fazer uma visitinha ao Asilo São Vicente de Paulo, aqui em Araçatuba, para bater um papo com os vovôs e as vovós e saber o que eles gostariam de ganhar nessa data festiva. Aqui eles se sentem em casa. Aqui é super maravilha. É? Por quê? Aqui é minha paz, porque eu perdi minha família toda, estava na rua e quem me acolheu, o asilo. E cada um ocupa a mente de uma maneira. Seu Haroldo gosta de cuidar das plantas e outros colegas preferem aproveitar o sossego da vida de aposentado. Cuide de todo esse verde que você vê aí, eu que cuido. O senhor gosta então daqui? Muito. Gosto muito. Não só daqui, como o pessoal daqui, né? A tradição natalina está no coração dos idosos. Eles nunca deixaram de acreditar na magia desse período que representa o amor de Cristo. O Natal, para mim, é um recebimento de Cristo. É um dia maravilhoso, né? E tem que ser comemorado? Tem que ser comemorado, reunir as famílias, né? Principalmente a família. E comemorar o que puder dividir com os amigos também. É um dia, assim, né? Tem que ser comemorado. Por que o senhor se emociona de falar do Natal? Eu sou assim mesmo. O senhor é o motivo? Qualquer coisa emociona, assim. E já que eles gostam tanto do Natal, que tal anotarmos alguns pedidos? Queria ganhar um terno, uma gravata, porque eu já sou bonito. E se arrumando, eu fico mais bonito ainda. Seu João escolheu ganhar um par de calçados. Embora goste de dizer que todo presente é bom, desde que venha do coração. Um par de sapato. Um par de sapato? Um par de sapato. O que você me dê, tá bom. Tá bom? Gesualdo fez um pedido mais simples para o Papai Noel. Se você quiser deixar um pacote de meias, pode deixar. Um presente baratinho. Um pacote de meias? É. Por que o senhor gostaria de meias? Porque eu comprei dois pacotes e acabou. Tá no fim. A vaidosa dona Corina também não liga muito para presentes. Mas gostaria de ganhar uma roupa bonita. Um vestido. Um vestido? Um pé simples, pode ser simples. Seu Dirceu, que gosta de descansar, quer ter calçados novos. Uma sandália, número 42, uma camiseta regata. Mais importante que ganhar presentes é saber que todos aqui são bem cuidados. A senhora gosta de pintar as unhas? Nossa, minha enfermeira que cuida de tudo. É, tem enfermeira que fez isso. Ela ia entrar de férias e falou assim, Corina, eu vou pegar férias e eu vou arrumar a sua mão. Muitos já perderam uma esperança, um lar, então aqui a gente transforma o asilo num lar. Onde eles recebem não só os bens materiais, alimentação, mas a esperança. E o Natal, acredito que é a época mais festiva, não só em compras de presentes, de gastar em comércio, mesa farta. Mas acho que é o momento de reunir, né, os familiares em virem visitar os idosos aqui, para trazer alegria para eles. Acho que o mais importante é isso aqui para eles, nesse momento de Natal. Quero para todos um feliz Natal e um feliz ano novo, abençoado nas bênçãos de Deus, num paraíso de flores e alegria e um mundo eterno. Você lembra do seu Aroudo, que você conheceu aqui no primeiro bloco? Esse que a gente está vendo aí, cadê? Põe ele de novo aí. Nós vamos ver o seu Aroudo, tá aí o seu Aroudo. Aquele que pediu um terno, aí a gente imagina que ele é vaidoso e gosta de se vestir nos trinques, né? Não, que nada. Sabe por quê? Sabe por que ele quis um terno completo? Porque ele nunca usou um na vida, gente, nunca. Será que pela primeira vez teve a oportunidade de andar todo engravatado? Eu não sei. Quero ver quem é que vai convencer ele a tirar esse brazer do corpo para lavar, porque ele conseguiu. Até eu estou suspirando aqui de emoção. Vamos ver a matéria. É, o Papai Noel contou com uma ajudinha especial. Os idosos do Asilo São Vicente de Paulo, em Arassatuba, tiveram, sim, os pedidos atendidos. A Cristina, da loja Medida Certa, presenteou a dona Corina com um vestido, do jeitinho que ela queria. O Papai Noel entregou até a Cristina e a Cristina veio entregar para a senhora. O que a senhora tem a dizer para a Cristina? Oi, o que eu quero para você é um mundo novo, cheio de paz, ternura, alegria do menino Jesus. Amém, dona Corina, amém. E eu também desejo a mesma coisa para a senhora. Tudo de bom, viu? Que Deus ilumine bastante o caminho da senhora. O dono da festa é o menino Jesus. Mas é gostoso receber um presentinho, né, dona Corina? Como é bom, super bom. Gostou do vestido? Demais da conta. Acho que vai dar certo. Eu gosto de flores. A senhora gostou porque tem flores, né? Lindo, lindo demais. Vai usar? Vou guardar para o vestido de Natal. Ah, para usar no Natal. No Natal, se Deus quiser. A idosa fez questão de provar a roupa e não é que ficou bonita? Ficou bonito, dona Corina? Gostei. Gostou mesmo? Opa! Olha só. Todo estampado, de flores. Flores. Vai ficar bonitona, então, no Natal? Vou. Agora que eu vou tirar ele, guardar para o Natal. O seu Haroldo, que gosta de cuidar das plantas, ganhou o terno e a gravata que pediu. E ainda veio uma camisa de brinde. Tudo proporcionado pela companhia do terno. Eu achei maravilhoso. Muito bonito. A camisa bonita? Se eu falar para vocês que é o primeiro terno que eu vou vestir, vocês duvidam. O senhor falou que a camisa só não é mais bonita que o senhor, né? É mais bonita do que eu. Mais bonita que o senhor? Mais bonita do que eu. Olha só. É. E a gravata está combinando também. A gravata não está bonita, está linda. Está muito linda. Então, eu fiquei muito obrigado. Quero agradecer muito a vocês. Porque eu não sou merecedor de tanto presente assim. O pessoal se comoveu também com a história e a gente resolveu doar e fazer o senhor Haroldo mais feliz aí. E como que fica o coração de saber que ele ficou mais feliz, que ele vai ter um Natal mais feliz com esse presente? A gente fica super feliz, né? É uma gratidão assim que não tem o que dizer. A gente fica muito feliz mesmo e acredito que ele tenha gostado e quando precisar, só o senhor chega lá na loja lá, no seu Haroldo. Quem aguenta o seu Haroldo? Agora que ele está de terno novo, ficou todo exibido. Ficou lindo, ó. Aprendeu a dar o nono a gravar? Eu tenho que estudar, né? Ainda não aprendi, ainda não. Agora vai arrasar corações. Agora sim. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor, senhor Haroldo. Seu Dirceu recebeu um presente do Francisco, gerente da loja de artigos esportivos Zapt. Tudo que eu queria, viu? Gostou? Gostei, maravilhosa, hein? Dar uma caminhadinha aqui dentro. Poxa vida, hein? Seu Dirceu, o que o senhor tem a dizer, então, para o Chiquinho que trouxe esse presente para o senhor? Que Deus abençoe ele, todos os negócios dele, os empregados. Que eu seja muito feliz com a família dele e continue fazendo o bem. É, tira um peso da cabeça, assim, né? Do corpo e você fica aliviado e é bom ser ajudado e ajudar as pessoas também. E seu Dirceu acabou ganhando mais um mimo. E aí, seu Dirceu, o que o senhor achou da sandália? Muito contente, muito feliz, tá bem confortável. O pé tá à vontade, entendeu? Graças a Deus, tudo que eu queria e que eu precisava, viu? E o senhor tá feliz, então, porque, ó, o senhor ganhou já a camiseta, né? O senhor ganhou a sandália e o senhor também ganhou, no dia que a gente veio fazer a reportagem aqui, do pedido, o senhor ganhou o boné? Gostei demais, viu? Adorei. De quem que o senhor ganhou esse boné? Do repórter. Foi do cinegrafista, o cara que filma, né? Tá. O Paulo doou gentilmente o boné, o seu Dirceu. Ficou bonitão, o boné, hein? Obrigado, que Deus abençoe ele muito. O senhor tá completinho, né? Roupa, boné e calçado. Agora sim.